Para que isso já tá me fazendo mal Não é possível que até hoje só você não vê Quero te ver Mas tem que ser agora, antes do gelo, desse whisky derreter Entre fumaça e fogo, mais um maço de malboro não vai resolver A destinência é pouco, o meu vício mais docivo sempre foi você Tá fácil, para com você Do mesmo jeito que tá fácil, para de fumar Para de beber, para de jogar Sou dependente, então para de me procurar Tá fácil, para com você Do mesmo jeito que tá fácil, para de fumar Para de beber, para de jogar Sou dependente, então para de me procurar Para que isso já tá me fazendo mal Não é possível que até hoje só você não vê Quero te ver Mas tem que ser agora antes do gelo desse uísque derreter Tem fumaça e fogo, mas o braço de malboro não vai resolver A abstinência é pouco, meu vício mais docivo sempre foi você Tá fácil, para com você Do mesmo jeito que tá fácil, para de fumar Para de beber, para de jogar Sou dependente, então para de me procurar Tá fácil, para com você Do mesmo jeito que tá fácil, para de fumar Para de beber, para de jogar Sou dependente, então para de me procurar Tá fácil, para com você Do mesmo jeito que tá fácil, para de fumar Para de beber, para de jogar Sou dependente, então para de me procurar Tá fácil, para com você Do mesmo jeito que tá fácil, para de fumar Para de beber, para de jogar Sou dependente, então para de me procurar Oh, 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 para de me procurar Oh, 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 para de me procurar